O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 2 e 9 de agosto, o podcast O Vale do Paraíba O Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição de Tóquio em 2021 São ao todo 8 episódios com narração do jornalista Antônio Carmo nesta segunda temporada do podcast lançado em 2021 Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no Youtube, youtube.com barra Sesc Taubaté e no Spotify Sesc Taubaté A joseense Pâmela Rosa nasceu no dia 19 de julho de 1999 Como era uma criança cheia de energia na infância os pais procuraram diversas maneiras de entretê-la A primeira tentativa foi com o BMX mas seus pais ficaram muito preocupados pois ela não tinha medo e descia enormes rampas e morros Com o objetivo de buscar algo menos arriscado a família trocou a bike pelo skate Com o primeiro skate comprado a prestação pela família Pâmela andava em um centro poliesportivo municipal próximo a sua casa em um grupo de jovens em que era a única menina à época Recebeu apoio incondicional de seus familiares e afirma não ter sofrido nenhum tipo de preconceito Outro apoio fundamental foi o que recebeu do Dr. Hamilton um médico da cidade que foi um dos seus maiores incentivadores no início da sua carreira esportiva Aos 13 anos competiu pela primeira vez nos X Games Já na sua segunda participação em 2014 conquistou a medalha de prata a primeira das seis que conquistou em outras edições da renomada competição antes mesmo de completar 21 anos sendo duas delas de ouro Foi campeão mundial pelo Street League a SLS em 2019 em competição realizada em Jacksonville na Flórida superando a compatriota Raissa Leal Na estreia do skate no programa Olímpico nos Jogos de Tóquio em 2021 disputou as provas com o tornozelo esquerdo lesionado e acabou ficando de fora das finais terminando a competição na décima colocação obviamente por não estar competindo nas condições ideais que esperava Ela só divulgou a lesão após o término das disputas por meio das suas redes sociais Logo após as Olimpíadas de Tóquio tornou-se bicampeã mundial pelo Street League superando novamente a brasileira Raissa Leal numa disputa acirrada ponto a ponto Em 2023 conquistou a medalha de prata no Pan-Americano de Santiago no Chile Pamela possui grandes expectativas para os Jogos Olímpicos deste ano após garantir a sua ida no pré-olímpico de Budapeste na Hungria Seu objetivo é chegar bem na França e conquistar uma medalha algo que a atleta destacou ao declarar abre aspas meu foco é Paris 2024 fecha aspas não escondendo de ninguém qual é o seu principal objetivo para a temporada Durante a sua carreira esportiva Pamela vivenciou as principais transformações do skate vendo o aumento do interesse das mulheres pelo seu esporte além do skate suas paixões são também o samba e o futebol sobretudo pelo seu time de coração o São Paulo Futebol Clube como planos para o futuro pretende cursar educação física e abrir uma escola de skate em sua cidade natal São José dos Campos Música Música